Música Você está em casa neste domingo se perguntando o que fazer E eu vou dar uma dica pra você Vem pra Localiza Seminovos Afinal de contas, hoje tem o Limpa Pátio da Localiza Seminovos Com ofertas incríveis pra você Este domingo, é o domingo pra você trocar de carro E o local certo é aqui, na Localiza Seminovos Na João Colim, que está com ofertas incríveis para hoje Bom dia Camargo É isso aí, aqui na Seminovos Locales você tem mais de 100 ofertas E aqui tem o carro que combina com você Ligue pra gente, 0800 200 2000 e faça o melhor negócio Vem pra cá Vem pra Localiza Seminovos que hoje está aberta Até as 4 da tarde É o Limpa Pátio da Localiza Seminovos Olha só a primeira oferta E tem pra você este Ford K modelo S1.0 O N 2018 de R$ 38.990 Por apenas R$ 36.900 Só R$ 36.900 É R$ 2.000 de desconto Num super veículo Não dá pra perder a oportunidade Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Ou ligue para o 0800 200 2000 A ligação é gratuita Você não paga nada Manda o WhatsApp ou ligue para o 0800 200 2000 Mais uma super oferta Renault Sandero Expression Este é o modelo 1.0 O ano é 2018 De R$ 41.160 Que lindo Por apenas R$ 37.900 É mais de R$ 3.000 de desconto Mais de R$ 3.000 de desconto Num super veículo Não dá pra perder a oportunidade Hoje loja aberta Até as 4 da tarde Mais uma super oferta Voyage Trendline completão O ano dele é 2017 De R$ 42.700 Por R$ 38.900 É mais de R$ 3.000 de desconto Mais de R$ 3.000 de desconto Manda o WhatsApp que está na sua tela agora Ou ligue para o 0800 200 2000 A ligação é gratuita Você não paga nada E reserva o veículo da sua preferência Hoje a loja aberta Até as 4 da tarde Vem pra João Colim Vem pra Localiza Seminobos Que está com o Limpa Pátio Ofertas incríveis Pra hoje Para este domingo Pra você não perder negócio Mais uma super oferta Renault Logan Este é o modelo Expression Motor 1.6 O ano é 2018 De R$ 48.110 Por R$ 42.900 Apenas R$ 42.900 É mais de R$ 5.000 de desconto Isto mesmo É um mega desconto Pra você aproveitar Neste domingo Mais uma super oferta Jeep Renegade 1.8 Modelo Sport Este é o 2017 Por R$ 66.900 É incrível Mas é só nos seminovos da Localiza Só R$ 66.900 Mais uma super oferta Doigota Corolla Este é o GLI Câmbio Automático O ano dele é 2017 De R$ 82.900 Por R$ 78.900 Só R$ 78.900 Só R$ 78.900 E o seu seminovo aqui na troca Vai receber a melhor avaliação Pode ter certeza Não perde tempo Hoje é o dia Neste domingo Pra você trocar de carro Na Localiza Seminovos Mais uma super oferta Ao dia 3 Este é 1.4 É um Turbo Traction O ano dele é 2016 De R$ 87.860 Por R$ 82.900 Manda agora o WhatsApp Que está na sua tela Ou ligue agora Para o 0800-2002.000 A ligação é gratuita Você não paga nada E vai reservar Uma grande oferta Para você Para fechar as ofertas Para hoje Este domingo Na Localiza Seminovos Tem esta Duster 1.6 Dinamic O ano é 2017 De R$ 62.260 Por R$ 56.900 Não dá para perder Esta oportunidade Camargo É você mesmo Aqui tem o carro Que combina com você Vem aqui Fale com a gente Ligue para a gente No 0800-2002.000 Que é de graça Traga o seu usado Eu financio para você Parcela a entrada no cartão E até 10 vezes sem juros Você sai acelerando O Seminovo de verdade Aqui da Seminovos Localiza Vem para cá E faça o melhor negócio Vem para cá Não perde tempo São ofertas para hoje Limpa a pátio Da Localiza Seminovos Que está aqui Esperando por você Vem para cá